Por quê? Tereza, por que estás triste? Por que estás triste, Leonor? A esta mágoa que consiste... Que consiste a estar tão... Suspiras constantemente... Estás sempre a suspirar... Tu, que eras tão sorridente... Que eu nunca vi chorar... As tuas barbas, Tereza, confiam meu coração... As causas desta tristeza, Leonor, diz-me quais são... Repetes o que te digo e não respondes, bem-vês... Mas eu também não consigo... E se estás mais triste do que é... Do meu enfado em Cristo, o teu é maior que o meu... Por quê? Por um homem náguas que não tinha dado, só não... Por quê? Queres ter as chagas que eu não podes curar? Quem sabe, se um levitinho, as tuas dores trarei? Os dedos são paliativas que as mágoas darei... São minhas mágoas daquelas que paliativos não têm... E as minhas dores são elas... E as minhas dores são elas... E as minhas dores também... Ah... Não querem, talvez, levar-te ao baile do dia 1? Não... Eu vou a toda parte... Não falta baile nenhum... Teu pai não foi convidado para este baile, talvez... Ah, um convite delicado... Tivemos há mais de um mês... Mas para o baile... Faceira... Toalhete nova não tens? Nesta hora eu costurei... Ai, aceita meus parabéns! Um vestido te negaram... Peste na causa do teu mal... Pelo contrário... Mandaram fazer no palé royal... Mas algum outro cabece contrariado, não é? Não acertaste no bicho... Um bicho perdeste a pé... Caprichas... Pois disso trato... Tenho palpites de trus... Antes de ontem acertei no gato... Ontem ganhei no avistruz... Neste caso não percebo da tua tristeza a razão... O motivo não concebo de tão estranha aflição... Conta-me a tua tristeza... E a minha tua dor... Sou tua amiga, Teresa... Sou tua amiga, Leonor... Se te disseram que sinto... Que eu sombro de deserto... Jogarás talvez que minto... Não suspirarás sempre... A outra discrição perdão... Guarda segredo... Pois bem... Ai, eu amo... Também eu amo... Ai, sou amada... E eu também... Amo um bonito moço... Amo um belo rapaz... Amo um com tanto amoroso... De que minha alma é capaz... Ele é tão inteligente... Tanto talento ele tem... Ele é de tal modo... Sabe exprimir-se tão bem... A alto, moreno, bem feio... Os mesmos se nascidão... Pois a pouco eu tirei... A pouco o meu se formou... Que coincidência... Ai, nossa... Amamos duas baixareiras... Seu nome diz de peça... Chama-se... Alberto Vergés... Vergés... Alberto... É lá possível... Mentes... É o meu... Amado... Ouviste... Isso é pouco... Ouviste voltando as minhas lágrimas ardentes... Desesperada... Lacrimosa... E triste... Foi por ter recebido... Ainda agora... A notícia... De que ele foi nomeado... Juiz municipal... Aí pra fora... E vai partir... Mais dia... Menos dia... Querem zombar de mim? O meu... Amado... Ar que respiro... Sol que me alumina... Meu noivo... Meu futuro... Também Vergés se chama... A firma e juro... Ai... E se estou triste assim... É porque ele deve... Para o destino seu... Partir em breve... Pois é juiz municipal na roça... Que situação... A nossa... Leonor... Uma de nós... Me tem enganada... Pereza... Uma de nós... Ando imundida... Tenho certeza... De que sou amada... Tenho certeza... De que sou querida... De um impostor... É de vítima... Ah... Não creio... Se uma vítima existe... Estou supondo... Ai... Não será isto um sonho... Um pesadelo... Não será? Não sei... Pois... Tão novas... Não ingeram os sonhos... E tanto eu... Quanto tu... Logradas fomos... Ah... Tenho comigo... Um documento real... Do quanto dito... E eu também trago aqui... Com felicidade... A prova... De que falei a verdade... É o seu retrato... Ah... E quais? Quais, Zezé? Quem tu mandou um... O livro... Próprio... Um das suas... Mãos... Um das suas... Desde o que... Imudido... Não fui eu... Só em tu... Como faz tu... É o desgosto maior... Da minha vida... Leia a dedicatória... Ah... Conta-nos com certeza... A mesma história... A minha noiva... Tereza... A minha noiva... Leonor... Penhor... Da minha firmeza... Protesto... Do meu amor... Dedicatórias e fotografias... São do mesmo clichê... Ah... Não te vias... O tratante... Jurou... Que meu marido seria... Quando fosse promovido... A juíza... Direito... Igual promessa... Me fez amigo... Ah... Que logração... Que peça... Mas não nos agastemos... Que o coisa ruim... Não pare tais extremos... Mandemos... Que uma dúzia de ironias... Em carta... Que ao nós assinar... Devemos... E devolvamos... As fotografias... E procuremos... Outros namorados... É a vingança melhor... Valeu... Valeu... Valeu...